Mirante Prefeito Gerbazio Marcelino, mais conhecido como Mirante de Guararema. Local muito bonito na parte alta aqui de Guararema, onde recebe muitos turistas. Paisagem ajuda e essa cidade é muito bem cuidada. Uma cidade turística que recebe muitos turistas e que, podemos dizer, tem tudo o que o turista quer. Agora estamos aqui fazendo um tour pelo Mirante. Agora vamos dar uma olhada na cidade de Guararema, que é espaço para admirar. Então vamos lá. Então daqui do Mirante, você pode avistar a turística e bonita cidade de Guararema. Para os seus decks, né? Para os decks ou mirantes, né? Para o turista admirar. Então essa cidade sabe receber o turista, sabe agradar o turista. Para quem veio despreparado também, tem um barzinho, né? Para você tomar uma água, comer um salgado. Então tem tudo. Um lugar muito bonito aqui em Guararema. Cidade aqui do Vale do Paraíba, né? Pertinho de Jacareí, São José, Taubaté. Então, um dia você consegue fazer um passeio. Não precisa mais que isso. Você vem um dia, você consegue passear pela cidade toda. Uma cidade bem bonita, tem bastante restaurante. O preço dos restaurantes é o preço normal aí da Alacate, né? Das cidades turísticas. Então é uma cidade que vale a pena visitar. A dica aí do canal Super Dicas de Viagem na cidade de Guararema. Visite o Mirante de Guararema.